Nos dias de hoje, quais são as suas conexões com o mundo real? Com você mesmo? Com quem está ao seu lado? A nova temporada do Diz Aí, tá on! Fique ligado na pré-estreia! Não perca a Maratona com três episódios inéditos da série de documentários que dá vez e voz aos jovens do nosso país. Maratona Diz Aí, Conexões. Dia 18, 8 da noite, no Futura. Uma parceria Itaú Social.